Eu quero me dirigir então a duas pessoas. Uma é a Vigília Lula Livre, que não é uma pessoa, mas já é uma personalidade. E outra é o nosso querido presidente Lula. Temos um ato belíssimo aqui hoje, ele não está sozinho, nós não nos calaremos, nós não desistiremos de lutar pela liberdade, desde que é um dos mais importantes presos políticos do nosso planeta hoje. É muito grave o que está acontecendo, nós estamos muito tristes e constrangidos de perceber no que se transformou o nosso sistema judiciário, os setores do sistema judiciário. Mas também estamos um pouco decepcionados com o silêncio, a passividade de outros setores do judiciário que deveriam estar falando e revertendo essa situação. Nós estamos fazendo a nossa parte, juristas pela democracia, advogados, professores, juristas do Brasil inteiro, que não vão se calar. E nós vamos lutar pela democracia, pelo retorno à democracia, pela liberdade do ex-presidente e pelo justo processo, por garantias que estão plasmadas, não precisamos inventar nada. Está na Constituição e estão nos nossos códigos e garantias processuais. Não precisamos, portanto, inventar nada novo. Pula livre e não desistiremos jamais. 500 dias de injustiça, nada justifica, mas um minuto que ele passe nesta situação é muito indignante e nós sofremos com isso pensando nesta prisão, mas não só. Nós temos aí quase 40% dos presos desse país que não receberam assistência judiciária, que não foram julgados em segundo grau sequer e que, portanto, estão presos provisoriamente em situação de injustiça. Muitos também de forma injusta e inocentes presos, portanto, e sofrendo as agruras do nosso sistema penitenciário. Então, preso político não é apenas o presidente Lula, diria que num conceito mais amplo, nós temos uma massa de presos por razões políticas nesse país, pela falta de coragem, mas não só do executivo, também do poder judiciário, pela inércia, pelo silêncio, pela omissão. Lula livre. Olé, 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 olá.